O que é que vai? Não vai, vai! Vai que ser, Nesta! Tenta ficar no paletão, é que... Fica em pé, né? Vai ficar sentada agora! Tem graça que eu vou ficar embaixo? Oi, Nesta! Tem graça que eu vou ficar embaixo? Bota no paletão, Nesta! Não vai! Claro que vai! Aí, estou! Não, é verdade! Senão eu te seguro! Porque eu sei que não vai chegar! Pronto! 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 De fé, Nesta! É, aí, ó! Não fica de lado! Fica dentro! Tá fumando! É! Pedrinho! Pode brigar, Pedrinho! Aí, eles vão embora, Pedrinho! Olha lá, Jacek! Não! Não! Segura só com o braço, agora ele provoca uma pedigia! Ô, Xande! Fala aí! É, o Prince, cara! O que é que ele quer? É! O que é que ele quer? Jogo, né? Não! Não é! Mas não é pra mostrar pra ele! Mas ele acabou? Tá! Entrou! Fica forte! Solta um braço, cara! Mas é, tu tá tudo isso? Solta um braço, isso! Força agora! Não! Pode ser! Força! Força, GC! A sua esquerda aí, GC! A esquerda, velho! E aí, ó! E aí, ó! Força, agora, pra subir! Isso! Faz força assim, já pega naquela da em cima e já é! Pode pegar! Feita botar o pé pra cima! Porque se você não tivesse uma mexida ali, só tem uma mexida também! A sua direita tem uma pra apoiar o pé, ó! A sua direita tem uma pra apoiar o pé, ó! Eu não vou mais! Eu não vou mais! Chega! Deu! Aí, Nessa! Olha aqui, agora! Agora! Fugiu pra gente! Perdeu! Isso é vergonhoso! Olha aqui, Nessa! Você não quer nem olhar! Não! Você é olhando! Ó, Nessa! Parabéns! Que você não ia chegar nesse ali, ó! Olha, Jéssica! Dominou aí! Esse é na flor! Uhul! Olha a palma! Olha a palma! É essa aí! Qual é? É essa aí! Ajeita nessa aqui! Vou fazer um C nisso! Isso aí é mais desfrago, né? Hahahaha! 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 Você não perdeu o caramba! Você perdeu o caramba! Deté! Oh, Joel! Oh, Joel! Oh, Joel! Opa! Opa! Não! Opa! Uma? Ei, tem que ir pra seguir! Opa! Te cho, mas é uma grama demais! Não, não!